olha o bonitão olha o bonitão lá segura aí Thiago, já falando de carnaval? tá filmando? tá filmando, isso aí tá simultâneo, né? tá os dois deixa eu falar aqui você ficou bonito o chapéu porque é bonito, né cara? a hora que eu dei aquela cortada lá que você me deu aquela caminhonete lá pra eu andar agora é impressão minha, você tá ficando careca é impressão sua mesmo, cara é impressão sua mesmo, eu tô ficando careca não, você tá sério e por que você acha que eu só uso chapéu, rapaz? vem, cara, é que você vai ficar também olha as entradinhas suas aqui, ó aqui, ó olha as entradinhas aqui, ó cabelo branco aqui, cara olha aqui, ó, aqui no tio essa experiência, né? mas isso não quis dizer pra trás os caras entrou na mente dele aqui é se tinha um povo que entrou na minha mente Israel Novaes Deus virou velho, você tá ficando careca eu coloquei isso na cabeça foi na drogada aí você só vai comprar, rapaz, você só vai comprar remédio pro cabelo crescer? eu fomos ali na farmácia, ele comprou um remédio pra cabelo crescer o que precisa crescer não cresce pra isso aí não tem remédio não, né? Thiago, voltando aqui no assunto do carnaval se eu não me engano, foi um ano passado, um ano atrasado você acabou acertando um grande hit né, do carnaval assim, meio que em cima da hora faltando, acho que foi até em dois dias foi no dia, foi bem no dia foi bem no dia do carnaval foi a namora boa foi a namora boa cara, a história dessa música, ela é surreal porque eu fiz essa música num sábado tava no quarto de hotel e assim, a gente fica no meio escorredor, a banda e tal e eu peguei o violão lá e comecei, né? passo o rebeio, eu me julerei você na casa do sol vai namora boa vai e eu fui cantando e o pessoal da banda cantando vai namora boa vai eu falei, rapaz, esse trem tá errado esse trem tá errado esse trem tá certo não, né? peguei e fiz a música acabou acabei de fazer a música chamei a banda, né? falei, ó vamos fazer um sonzinho aqui eu vou fazer um vídeo aí peguei e fiz esse vídeo e esse vídeo em cima da cama lá e tal tem até esse vídeo no YouTube aí a gente tava lá fiz acabamos de fazer esse vídeo e eu fiquei com esse vídeo falei, cara será que isso aqui vira alguma coisa? não sei aí passou no sábado no domingo na segunda eu mandei pros meus empresários da época e falei, rapaz, acho que isso aí não rola não, viu? esse trem de namora bobo carnaval é semana que vem eu fiquei com isso na cabeça aí o... só olhando retorno retorno e aí o... e eu fiquei com isso na cabeça aí deu na quarta-feira eu falei, rapaz, eu vou postar isso aqui no Facebook postei no Facebook postei no Facebook e o negócio começou a viralizar viralizar, viralizar e as rádios começaram a ligar no escritório pedindo a música e não tinha música não tinha música só tinha a voz violão só tinha a voz violão e eu... ultimamente eu tô notando que você tá bem seguro bem morrinha já vi o cantor morrinha, cara mas igual o Thiago Brau é só a voz violão pra economizar, né? ele não coloca a bateria pra economizar não coloca a violão e aí eu... e aí juntei com o Blender lá na quinta pra sexta de carnaval a gente produziu a música soltou a música sexta-feira de carnaval onze horas da noite e eu tinha o Chora Aguaína e o meu celular descarregou a bateria eu entrei no avião cheguei lá fui carregar meu celular a hora que eu liguei o celular tava travado o celular assim, a música o link já tinha de 500 mil downloads não tinha clipe não tinha nada na época e aí eu tô lá assistindo o jornal no sábado da noite o moço vai entrevistar o moço lá em Salvador falou assim qual que é a música do carnaval? e a menina vai e canta o namoro a gol tipo assim não tinha nem um dia que a música tinha saído, cara então assim essa história dessa música dessa namora bobo realmente é aquela coisa, né cara Deus manda o negócio na hora certa mas ele podia ter mandado ela uma semana antes tinha sido muito velhão mas tá bom fazer um pedaço dela aqui hey Roy você que vai passar o carnaval no Texas namorando mais ou menos assim eu passo vai namorando vai namorando vai e você dorme cedo todo dia e só tá ficando bobo vai e vai namorar bobo vai namorar bobo fica namorando eu tô na amistade novo e vai namorar bobo vai namorar mesmo fica namorando e eu tô no desapego agosto agosto eu vou lá pro barretão pegar geral beber de novo que isso e você tá em casa assistindo vale a pena ver de novo vai namorando vai namorando vai e você fica aí comemorando e você fica aí comemorando mais um ano de namoro vai namorando vai vai namorar bobo vai namorar bobo fica namorando eu tô na amistade de novo vai namorar bobo vai namorando mesmo fica namorando que eu tô no desapego vai até essa parte aqui ó você disse mês de junho dia 12 é o dia dos namorados que eu passo essa data na sua infância bebendo escutando o papo e o que? e você tá coberto de razão eu concordo com você mas é que eu passo o ano inteiro na cachaça vendo você se e vai namorar bobo vai namorar bobo fica namorando eu tô na amistade de novo vai namorar bobo vai namorar mesmo fica namorando que eu tô no desapego vai namorar bobo vai namorar bobo aí foi essa cara essa foi 2015 foi 2015 igual eu te falei saiu bem no dia cara ninguém esperava viu a música que acabou que virou meio que hino né da galera essa tocou bastante essa tocou demais essa tocou demais essa na época ela deu 50 milhões de acessos na época muita coisa pra hoje pra hoje é como se fosse 200 300 milhões então é coisa demais né rapaz como é que é muitos milhões uma dessa agora né é muitos milhos não é porque o povo acha é milhos né falar em milho nós atrasamos a live aqui porque o rapaz tava ali tava fazendo a pamonha ali caçando milho caçando gente pra fazer uma pamonha vai rolar um churrasco de milho aqui mais tarde depois tava cozinhando tava cozinhando milho ali cê nos ovos cê gosta de modão também eu gosto sacode pra nós olha que nota bacana ó que nota bacana não é você é favoritado esse modão cara tem um que eu gosto demais que cê canta pode ser essa você dá um rabanagem bem fácil até eu sou humilde ou você maior salute cowboy pro oi por favor como o royal pra ele o royal agora vai escutar o embaixador cantar aqui agora eu sei que a minha estrela vai brilhar vai fazer você voltar pra mim lá fora a sombidão vai esperar um de nós dois mas não vou deixar você sair daqui meu orgulho vai sobrar entregar de alma e coração e aceder a luz que ilumina nosso amor e tirar nosso querer desculpa precisar com o lokal comprei flores pra ela pra ela saldade ardendo meu peito iluminei tudo rosa na tela era o plano Eu reformei, mas ela viajou Ninguém sabe onde ela foi, de quando vai voltar Quem sabe foi pro Rio, Nova York, sei lá Pra acender a estrela de outro alguém, outro lugar Respeito, embaixado Rapazes, vocês não sabem tanto que é bom assim Primeiramente falar que Gustavo é um dos meus grandes idos Idos é um cara que é meu amigo E não tem coisa melhor do que eu sei sentar E nunca houve um cara viciado em cantar igual esse aqui Tipo assim, ele canta pra... Esse dia eu tava aqui, é dois gostos de cantar, nunca vi É Gustavo e Jorge Henrique É dois viciados em cantar, então tava assim, tava eu aqui né Aqui ó, olha quem chegou Israel Novaes Israel Novaes, vem pra cá Então assim Atrapalhando aqui, estrapalhando Então assim, só terminar a história que você estragou que eu tava contando Falando aqui do tempo que eles gostam, ele e o Jorge Henrique, eles é fominha pra cantar, eles não passam violão E eu tava eu e os dois cantando e um não terminava de cantar a música, eu já tomava e falei Gente, vocês tão cantando pra mim, vocês não precisam ficar aí nessa briga árabe pra cantar Porque assim, pra mim é um prazer muito grande poder sentar ao lado de um cara desse aqui Que eu escutava desde, desde quando eu era criança né Porra, tô te imaginando E escutar o cara cantar Mas eu posso só dar uma... Não cara, você chegou agora Não, mas tem a ver com ele, eu acho que você falou, você postou uma frase de foda que eu também trago pra mim É tão bom a gente ser amigos de ídolos né E o Gustavo é um ídolo cara pra gente né Eu vim, veio o Gustavo, depois veio eu, veio o Thiago na mesma geração, é minha aí Era o tamanho da mão desse cara Agora imagina Então assim, é massa viu O Gustavo é difícil de achar ele, porque cada vez ele tá num Gustavo, num carro diferente né É, complicado Eu xinguei aqui, eu tava... Tirou um filho de mim cara, eu xinguei tanto ele quando eu olhava ele Falou a frente a buzina pra ele, vou véi, sonhou Israel Tamo aqui, trocando ideia aqui, fazendo uma live aqui no Facebook Falando aqui da... da... do Esquenta, do Carnaval E cê tá com a música também que tá na boca da galera, que a minha aí está bem Cê não tá melhor que eu Aí cê, fica belo pra galera aqui Cê toca aí? Cê toca aí? Cô toca aí? Cô toca aí? Ah, faz não lembra Não, não toca aí, toca aí Minha aí está bem, só tá melhor que eu Cê tá melhor que eu, acertou o tom de cara Mal esperou terminar, saiu pra roletar Gostou vamos fechar que eu tô solteira Já descobri o lugar, na hora vou tá lá Mas não é pra voltar, tá de zoeira Ela chegou com e eu com duas Na hora todo mundo percebeu Minha aí está bem, só não tá melhor que eu Minha aí está bem, só não tá melhor que eu Música 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 Tô tão mutado aqui Vai Thiago Vai as seis aí 180 Ah não Todo mundo chega pra mim e fala assim E é 180, 180 Fala assim, cara, Thiago bravo As pessoas que você já teve isso A pessoa fica confundindo demais A música com você Chegava pra mim e cadava O cara lá embaixo fala assim, você não lê de figurino? Esse é o gado de ferro Essa foi de 2002 Logo depois da Dói Lina Foi essa aí Ela me falou Que não sabe dançar Que ainda não tinha as manhas de arrochar Falei, fica tranquila Que eu vou te ensinar É fácil, toda vida Não tem como não pegar Você vai ficar maluco e também vai enlouquecer Se não souber me chama Eu arrocho com você Preste bem atenção Que já vai começar Não tem muito segredo Agora o Israel vai arrochar Agora é arrochar, mano Vai 180 Mais, Israel Você lembra como é? É gostar de fazer O Israel que ensinou o povo a fazer isso aqui Esse é demorar o chifadeiro 180 180 360 180 180 180 180 300 e Mais duro que arroio terceiro A calça tá colada demais Se liga na pegada É o arrocha do poder Não, é esse Esse é que usava a calça apertada, né? A gente tinha que usar Pode falar As calças que usava Calvação feminina Aquele cabelo Aquele cabelo aqui assim, ó Que tinha que ir assim Que a gente tinha que ir lá no mar Fazer selagem do lado Pra poder ficar parecido com o Gustavo Exatamente, cara Então, graças a Deus Tão fã do Gustavo, né? Que assim Tinha que ficar cortando o cabelo igual dele Pelo amor de Deus O Mike ganhou muito dinheiro nessa brincadeira Ganhou Porque só ele que acertava Não, e o cara penteava o cabelo Do jeito que só ele dava conta De pentear, hein, viu? Esse de lá não dava conta de rumar igual É, pra poder ficar igual ao do Gustavo Aí agora Vamos ver como vai ser a próxima moda Que vai inventar agora Não, cara Atrapalhou o Chifras Não, cara Agora você vai ficar aqui Avisa pro seu namorado Que você tá aqui com a gente Cara, não deu tempo de avisar, né? O pessoal tá sugerindo algumas músicas aqui Que não pode faltar no repertório do Carnaval Gatinha sanhada Pedira aqui, ó Ai, não Pera aí Pera aí Se eu cantar o 180 Você vai cantar o Tchiri Tchiri E o gatinha sanhada E em todos os amores Cara, eu já fui cantando Não, você vai cantar e dançar agora É Você vai cantar e dançar Você vai cantar e dançar Foi essa que você fez sem camisa lá? Você lembra do DVD de São Paulo? Foi essa aí Cadê? Ah, não Foi o gospel, né? Ah, faz um negócio Fernanda de Naurinha Não tem mais o mesmo Sem você aqui As notícias de Goiânia Ficou a doença em graça Com você longe de mim Amazonas fica preto e branco Até o Rio de Janeiro Perdo seu calor Fica triste até o Carnaval De Salvador Sem você Sem você Você rouba a beleza de qualquer lugar Você volta ou eu vou aí te buscar Já tem tempos de tudo Sem você não dá Você volta ou eu vou aí te buscar Vai, Valão Vai, Valão Vai, Valão Fica triste até o Carnaval Fica triste até o Carnaval De Salvador Sem você Sem você Você rouba a beleza de qualquer lugar Você volta ou eu vou aí te buscar Já tem tempos de tudo Sem você não dá Já lá, 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 lá Você volta ou eu vou aí te buscar Eu vou te buscar Um abraço Um abraço para o seu amigo Hungria aí, né? Salve, salve para o seu Hungria É nóis, né? Não vou animar agora não, tá muito cedo Tá cedo não, cara Posso pedir uma música para você? Também Eu vou pedir Fingir igual o povo no palco vai dar para a gente Eu vou te contar um negócio desses aí, ó, velho Hein? Posso pedir? Cara, disco voador Agora você... Essa é antiga, hein? Eu queria agora ter um disco voador Aí morar de vez em Marte Tá vendo? Cara é fã Essa aí, fala aí Essa é velha Sei lá do tempo do... Eu falando isso, eu vou fazer uma... Eu vou... Aí tem muita coisa gravada desse Lá de trás Entendeu? Aí que... Já parece que você já deu uma luz aí no seu Tá brilhão Já tá brilhando Aí, cara Não, menino? Cara, aí que acontece Eu resolvi a fazer Pegar as principais músicas E fazer num estilo diferente Um acústico diferente Os principais, sabe? Cara, eu vou te falar Eu lembro de muita... Essa fase Uma releitura Uma releitura Só que assim Só das antigas Mas é só um projeto Só para o YouTube mesmo Para o Facebook Entendeu? Só essa... Essa ideia Para o... Para... Às vezes É... Todo mundo escutou Mas... Acho que fazer uma... Com a versão nova Não, tem gerações novas aí Que precisam reconhecer É, tem uma galera Isso aí é de quê? De 2009, né? É todo mundo É de 2008, 2009 2008, 2009 Então a galerinha aqui hoje Tem 18, 19 Na época tinha 8, 9, 10 anos É Safinha em 98 Gostava da... Pode fazer aqui Essa época Safa em 2008 E aí, qual que é a safra do momento aí? Esse aqui tá por fora Um que solteiro aqui, senhor Ele fala assim, né, cara Mas eu até um tempo desse Eu não tava, né? Minha é esse, tá bem? Essa música é sua também, viu, velho? É, olha É, começa a conversa, começa a piada Eu queria agora ter um disco voador E morar de vez em Marte Não aguento mais, estou sofrendo Mó de amor Não quero morrer de parte Sei que a minha destina não encontra a solução Pra me tirar dessa paixão Tá doendo tudo Vai parar meu coração E você sabe que eu tô mal Muito mal E por mais que eu fuja Atravessa o universo Pra te esquecer As estrelas que brilham no céu Tem a luz dos seus olhos Me lembra você, yeah E por mais que eu fuja Pra longe Atravessa o universo Pra te esquecer As estrelas que brilham no céu Tem a luz dos seus olhos Me lembra você, yeah I, yeah I, yeah Eu queria agora ter um disco voador Vai morar de vez em Marte Não aguento mais, estou sofrendo Mó de amor Não quero morrer de parte Sei que a medicina não encontra a solução Pra me tirar dessa paixão Tá doendo tudo Vai parar meu coração E você sabe que eu tô mal Muito mal E por mais que eu fuja Pra longe Atravessa o universo Pra te esquecer As estrelas que brilham no céu Tem a luz dos seus olhos Me lembra você E por mais que eu fuja Pra longe Atravessa o universo Pra te esquecer As estrelas que brilham no céu Tem a luz dos seus olhos Me lembra você E aí 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 Rapaz, sabe o que essas músicas me lembra? Isso aí quando você soltou isso aí Eu fazia faculdade ali na faculdade de Araguaia ali, rapaz Eu ficava na porta do Taurino ali Do ponto de onze em frente E aquele Taurino pegando fogo, rapaz E eu lá E a Playboisada Torando o pau E eu no ponto de onze sentado Rapaz Rapaz Que dia que eu vou sair dessa vida aqui Meu Deus do céu, rapaz Tinha que pegar o onze lá no Vaca Brava E lá pro Taurino Passar no terminal da Praça da Bíblia Lá pro Taurino E esse CD do Gustavo tocava, rapaz Nossa Senhora Que CD do... Antes do inventor Que era o... Da capinha amarela Eu tenho CD até hoje lá em casa Aí depois vamo com o violão nas costas Que virou louco Isso aí que os caras falavam Ó o Gustavo passava, passava a porta E o Israel, tanto que era mentira Você lembra o Israel, tanto que ele era mentira E eu ficava andando atrás do Israel Pra mostrar a música pra eles, acredita? Tá doido Ficava andando atrás do Israel Oi Israel Mentira, eu conheci ele Aí ele falava assim No pagode número um Ele chegou pra mim Falava assim Falava assim, ó Pera aí Pera aí, deixa eu falar Olha a brinca Deixa eu falar Aí eu ia lá no pagode Olha o round Olha o round Caso de família O Israel estourado, né? Dodge run e tal E eu... Ah, no começo eu chegava E o Caso de família O Israel tá ali no bar Eu ia lá E você sabe que é verdade Não Você sabe, eu já te falei Chegava lá no... Israel, eu tô com as mãos aqui pra te mostrar Não, mano Não tem que falar com o Marquinho Tem que falar com o Carlinhos Não sei o que Aí não Eu falei, tinha que passar pro cara Não, eu conheci bem ele mesmo No pagode número um Foi Não, me deu a maior atenção Você e eu tô... Deu a maior atenção Ele falou Cara, eu fiz uma versão O Carlinhos falou Cara, eu vou te apresentar um cara Que fez uma versão em pagode, né? Você tocava um... É, eu tinha uma banda de pagode Pagode No pagode número um É, cara Como se fosse hoje E a gente ficou conversando um tempão lá Não, mano Você era muito bonito Você tá bonitão hoje Eu era gordinho, né? Era gordinho Muito tranquilo, né? Tá bem O pessoal tá pedindo pra ele Lembrar alguma do Carnaval? É, o pessoal quer saber Onde vocês vão cantar no Carnaval aí e tal Agora é a hora de vender o peixe, hein? Pega a minha agenda aí Pega a minha agenda Opa, pera aí Ó Olha o Juninho lá O cara tá meio da mão na cerveja Olha o Juninho aí, ó A agenda ali, ó Aqui, ó O homem que passa a caneta E vende as datas Vai lá Atenção, Roy Pega o meu chapéu aqui pro Roy Vai anunciar aqui o Carnaval aqui Gustavo, quer a sua também? Ei, Roy Dia nove Dá na sexta? Só nove sexta, né? Isso Macacos me morda, Roy Estarei em Caponde Eu acho que esse show vai dar medo Não vai não, galera Vai dar certo, Roy Pelo amor de Deus Tu pode cair não, Roy Pô, eu cair Dia nove Tem Tiago Cala a boca Tem Tiago Bravo em Caponde Dia dez em Colomandel Dia onze em Salvador, Bahia Silêncio que eu tô falando Dia doze em Cuiabá E dia treze em Sinop Dia quatorze Eu estou indo de carona pra Miami Com o Gustavo Lembra passar minhas férias com ele Ó, cê tá ligado que cê vai cantar Coromandel É, Coromandel cê sabe que é a terra do Goiá, né? Compositor de... Goiá, obrigado Ixi Maria Vamo cantar lá o saudade da minha terra Vamo tentar, vamo tentar É, lá quem canta... Cê é que vai fazer show lá tem que cantar essas músicas lá Então obrigado pelo toque Toque, tá? A terra do Goiá Famoso Goiá, apóia da Goiá Vamo fazer a cheia não Vamo fazer a cheia não Pro Rock'n'Bow Puxar em alguma coisa lá Lá, sim Vamo também com data, Carol Vamo que eu vou tá A palestra tá grande aí Praia Grande dia nove Em Praia Grande dia dez Em Abaité dia onze Em Muzanvilho Dia doze Em Rio Paranaíba Essa logística agradece E em Porto Seguro dia treze Isso aí, né? E dia quatorze? Dia quatorze é foda Dia quatorze é três Até o dia dez O pessoal tá pedindo pra fazer o que Cê faz o Carnaval Cê faz o Carnaval Não tem como deixar de fazer aqui, ó Meu amor Olha só O sol não apareceu É o fim Lá ventura Uma na ladeira Tá bom É o seu pai Que Eu falei É o seu pai Tá de mapeando Jogando a ponte Hoje Vemos nós dois Na casa de Noé Mas olha bem Meu amor É o final De série É terrestre Só a doer Você será Minha pequena Éba O nosso amor O último A Camila já tá no clima Além do infinito Eu vou voar Sozinho Tira a Camila aí Você tá bombado aí E o ar bem alto Éba Me abraça Pelo espaço de um instante Éba O seu corpo imita E o cara E o cara A força pra viver Meu amor Vai Olha só Onde o sol Não aparecer É o fim Da aventura Humana na terra É da Deus Hoje Viremos Nós dois Na casa de Noé E olha bem É pra mim ou pra ele Seguiu o nome dele brother Esse ladrão em você será Vai Tiago Brava Tira pelo chão Minha pequena Éba Éba O nosso amor Na última astronave Éba Além do infinito Eu vou voar Sozinho Com você Pelo espaço de um instante É o meu O seu corpo imita A força pra viver Minha pequena Éba Me careta Me careta doido Me careta doido Me careta doido Faltou uma percussãozinha pra dar um né Vamos lá Vamos fazer um aqui Vamos mandar um super beijo também pra sua mãe Que tá vendo Ô dona Jura Cadê o quadro da dona Jura aí Pega o quadro Da dona Jura aí Mãe não pôde vir Encheu o saco pra vir Mas eu trouxe aqui o quadro dela Entendeu? Vamos deixar a dona Jura aqui Aí ficou bem Aí Dona Jura aqui Aqui não é a casa da mãe Joana Ficou curto aí Tira uma foto Tira uma foto Mas eu fico Cadê o Cara Rolou contigo Não sei como ficou comigo Mas você ficou bonito Tá bom Sabe aparecendo Varejão 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 do basquete E deixa de dizer Amor Que eu nunca te fiz Feliz Que eu não era nada Do que senti E que não senti nada Que eu não era nada Que você pensava E eu já decidi Que hoje eu vou sair Sem preocupar Eu vou me divertir Já que Agora eu não preciso me explicar E com certeza você vai ou me falar Que eu já tô Que tô Eu tô pegando o medo Tô praticando A lei do desapego Que diz Que não preciso me apaixonar Pra ser feliz Eu não preciso me entregar E eu já tô Que tô E eu tô pegando o medo E sei que você vai ficar sabendo Que tô Feliz Sem você do meu lado Hoje eu tô livre Leve E desapegado Que eu tô terug Eu tô pegando o medo É Ré, é Ré, é Ré, é Ré, 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 Ré. É porque então eu estou abaixo. O que eu pensei, eu não vou lembrar Me desconcentro, perco o foco Me tremo todo quando te vejo E não consigo dizer o que eu quero Então me abraça, que eu te conto Pelo meu beijo sabe de tudo Sem traduzir, vai entender, te amo Me desconcentro, perco o foco Me tremo todo quando te vejo E não consigo dizer o que eu quero Então me abraça, que eu te conto Pelo meu beijo sabe de tudo Sem traduzir, vai entender, te amo Eu sei que quando eu te encontrar A garganta vai secar E tudo que eu pensei, eu não vou lembrar Me desconcentro, perco o foco Me tremo todo quando te vejo E não consigo dizer o que eu quero Então me abraça, que eu te conto Pelo meu beijo sabe de tudo Sem traduzir, vai entender, te amo Pelo meu beijo sabe de tudo Se traduzir, vai entender, te amo Te amo Eu lembro que a gente gravou hoje no primeiro Porque eu ouço dois também É, legal É, legal É, legal É, legal É, legal Por que eu ficava andando igual o bobo atrasado Já não faz, peraí Minoxidil aqui, ó Não pegava ninguém Muito menos mulher Só pegava poeira Pra mim Um dia eu decidi Quem não tem dinheiro Abriu o primeiro do cachorro O trem era tão feio que nem Sobrava osso pra mim Agora eu tô mudado E meu bolso tá cheio Mulherada atrás Eu quero ficar Não vem nem me dar de rã Por que eu cento e oitenta mulherada louca Não vem nem me dar de rã Por que eu cento e oitenta mulherada louca Isso eu não vou isso arrebentar E pra cantar comigo na dó de rã Gustavo chegou mentindo É no estúdio Na primeira vez que eu ligar Puxa aí Quem não tem dinheiro Eu primo o primeiro de um cachorro O trem era tão feio que nem Sobrava osso pra mim Agora eu tô mudado Vai E meu bolso tá cheio Mulherada atrás Agora isso aí eu não vais Arrebentar Vem nem me dar de rã Por que eu cento e oitenta mulherada louca Estar do lima Arrebenta Vem nem me dar de rã Por que eu cento e oitenta mulherada louca Vem nem me dar de rã 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 Quando eu vi o Cadascado Qual foi aqui o Cadascado Foi de dois milhão Nossa senhora É de cinco milhão Cara eu É o dia privado Sabe aqui as quebradeiras Que a gente ia mesmo Depois que a gente Estou meio conhecido aqui Gustavo Fala o nome Eu não lembro não Vai ter uma prova de laço E aí Foi a primeira vez que eu ouvi Com a voz do Gustavo Fiquei emocionado De verdade Foi duas emoções Foi quando eu ouvi Na rádio estava falando Israel Novaide Falei Pô bicho Eu existo Porque Né Quando aconteceu contigo assim Você fala assim Vem alguém Do Israel Novaide Falei Pô o cara me conhece Na rádio aqui em Goiânia Eu lembro que eu estava Indo ali pro O rumo da pecuária Na Na Quinta Lenita Pé do Júnior Restaurante Você mostrou a composição sua Da onde que saiu essa história Daquela mesma história sua Estar no Pão de Londres Eu estava na faculdade Via Tinha uma galera Que é bonita Né bicho Mas você é bonito Porque a gente não alcançou Rapaz Eu sou bonito Eu tinha cinquenta quilos a menos É bonito Sempre foi bonito Nas orelhas Se eu só te orelha Nas orelhas Igual eu O tamanho As orelhas desse tamanho As orelhas desse tamanho As faças são de escutadas A vai entender também é minha Já é outra fase A fase mais romântica O que a gente falou que a gente falou de compor Eu não parei não Eu não parei não Você tem os problemas? Não parei não Não assim As vezes a gente deixa de apostar O que era comercial E se tornou comercial Agora agora vem a galera Que quer não gravar nenhuma parada Né? No reguezinho No mesmo estilo que você faz Então por quê? Porque você chegou e falou assim Não acredito nisso Eu vou apostar O que falta é isso O que falta é isso Esse aqui eu gravei Naquele cdzinho amarelinho Que eu vou regravar agora Nesses Vocês veem que eu vou ver Tá Senão Seus olhos brilham Feito estrelas Flores Céu Sou Vai Vem Dessas águas Começa a me lembrar Os bons momentos que passamos Nossas noites de amor Em busca de um jardim perfeito Encontrei minha linda flor Quero te prender Te deixa pra mim E buscar nos sonhos A força de um sim Você é meu sol A luz do luar História de amor Que só eu sei contar O Roger 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 É... É... Nossa, eu... Você vai ter que me ajudar pra sua reapertura Eu sou um dos caras Que... Que... Acredito demais nisso aí Ouvi demais, né, cara? Eu vou fazer uma versão diferente pra galera, pra você sentindo, porque... É... Vem todos os amores... Fazendo, sabe? A voz de violão... Entendi, né? Sem banda, sem bateria... Só a voz de violão? É... Dá pra um carrãozinho, né? Um carrão umas 30, Thiago. Só daquelas antinhas. Eu tinha te falado isso um tempo atrás, tem muita música boa ali, é... Tem uma música que você fez uma versão dela, do Maná, você lembra dela? É... É... Muito bem essa moda. Estou sozinho, sem você... Nossa, essa aí... Coração partido, lábios divididos de amor Eu não quero dividir seus lábios Me diz o que faço Ver você só pra mim, meu amor Não quero mais compartilhar seus lábios O amor O amor Dividido... Dividido... Nossa, o arranjo ficou... Bola, né? É, rapaz, isso aí só me lembra de depressão, mano? Todo dia... Só me lembra do 283, Tatiá é 100, sou eu É... Você se prendeu aos meus gostos... Como é que é? Você se rendeu aos meus gostos... Como é que é? Você se rendeu aos meus gostos... Esgotou o tempo... De paixão e piedade... Nã-nã-nã-nã-nã-nã... Eu esqueci a ler... Eu também... Mas é música demais, né? Que conta aquela... Daquela... Não vale mais chorar agora Não, não jogue seu orgulho fora Aqui se faz, aqui se paga Foi você quem pisou na bola Não vale mais chorar agora A quem você quer enganar Procure alguém Também mandado pra você mandar Sem você Sou carta que saiu do jogo Sou braça que não pega fogo E não aceita sua chama Sem você Estou perdido no deserto Preciso deste amor por pedro Eu sou o cara que te ama Eu sou o homem que te ama Foda Então... Nosso carnaval... Vai ser mais ou menos assim Cheio de música sertaneja Porque a gente canta sertaneja, então... Já vai ter muita galera fazendo outras paradas, né? Então nós vamos focar no que a gente gosta No que a gente apoia E no que a gente acredita E no que não vai faltar É que tiro foi esse Pode ter certeza Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Vai, cai aí Galera Apelido carinhoso também não vai faltar, né? Risto carnaval E Dona Maria E Dona Maria Disparado hit de 2018, hein? Ainda não me chame de meu neve Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E a Dona Maria com esse hit vai ser difícil dela esquecer Eeeeeee Tem que aceitar Tem que aceitar, embaixador Valeu galera Valeu galera Obrigado, beijo pra vocês Dona Maria hit de 2018, hein? Junto com o Apelido Carioso também Aqui é todo mundo parceiro Beijo, mãe Tchau Dona Ju Vai lá na última... Vai lá na última... Não, 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 não Bebe, eu vou passar o seu número, viu? Vai lá na última foto Eu vou passar o seu número Eu vou passar o seu número Vai lá na última foto Tchau gente, um beijo no coração de cada um de vocês Tchau, tchau tchau